Olá, tudo bem? Muito obrigado a você que está aqui curtindo mais um vídeo, mais uma dica de como é possível realizar uma apresentação que encanta auditórios, mas principalmente uma apresentação que fecha negócios. E a sacada é o seguinte, hoje eu estou aqui me preparando para um trabalho, um trabalho significativo e grande no estado do Rio de Janeiro, aqui na cidade do Rio de Janeiro. Eu tive um problema no meu computador. Franco, mas isso pode acontecer, isso acontece. Qual que é a grande sacada? Tenha o seu material que será apresentado, o seu material que será exibido em uma fala em público. Se você tiver PowerPoint, se você tiver uma impressão, sempre tenha mais do que uma cópia. Se você tem um PowerPoint, sempre tenha esse material salvo em mais do que um meio. O improviso é algo necessário em uma fala em público e o improviso se adquire com desenvolvimento, com treinamento. Quanto mais eu treino, quanto mais eu me preparo para as apresentações, mais eu consigo ter improviso. Mas o imprevisto acaba com uma fala em público. Franco, mas isso é meio óbvio. O óbvio só é óbvio quando nós estamos preparados para entender o que é algo óbvio. Muitas vezes as pessoas fazem uma bela de uma apresentação e colocam lá dentro do notebook e vão para o local da fala. Chega lá, a conexão não é compatível. O conector do data show ou do material da TV que vai exibir não tem uma conexão com o seu material, com o seu notebook. Você acaba tendo um problema danado e aí surge o imprevisto. É quando esse imprevisto acaba com a sua apresentação. Tenha sempre o material que será exibido, se é um PowerPoint, se é uma impressão, em mais do que um canal. Em um HD externo, em um pendrive, no seu notebook. Se é uma impressão, tenha várias impressões daquilo que será exibido, para que o imprevisto jamais prejudique a sua fala em público. Jamais tire a sua concentração e faça com que você se disperse momentos antes da fala, momentos antes da apresentação, que é aquela etapa que você precisa estar focado, preparado e se dedicando para as etapas de uma fala em público. Quais etapas, Franco? Eu já apresentei essas etapas em outros vídeos aqui do canal, que eu quero muito que você assista. E é por isso que toda semana eu publico conteúdo relevante aqui no canal. Esse conteúdo relevante é feito especialmente para você que quer aperfeiçoar a sua comunicação. Ou então você quer vencer o medo de falar em público. E é por isso que eu paro o meu dia, eu paro o que estou fazendo e venho gravar uma sacada, gravar uma dica para você. Se esse conteúdo te ajudou, dá um like, se inscreva aqui no canal e principalmente esse sininho aqui que está aparecendo, ative esse sininho. Se você está assistindo esse vídeo através de um celular, ative o sininho para que toda vez que um novo vídeo for publicado, você seja notificado dessa novidade. Um forte abraço e até a próxima Dicas de Oratória. E até a próxima Dicas de Oratória.